Dá para perceber que eu não tenho nada de psicologizante para fora, é uma camada relativamente uniforme, o que eu tenho aí? Só as glândulas. Então, aqui é só glândulas, tá? Não tenho hilo nenhum. Outra coisa que eu chamo a atenção, olhando essa glândula, essas glândulas, o que eu tenho bastante aqui? Na verdade, isso aqui, essa estrutura toda, é uma estrutura de crítica. É a própria glândula, na verdade. Dá para vocês perceberem que eu tenho bastante célula clarinha formando essa glândula? O que são essas? Células caricicólicas. Lembram-se de uma diferença que eu falei de vocês, que no exercício grosso, aumentava o número das células caricicólicas, não havia vilosidade, então a gente consegue reconhecer isso com mais facilidade. Estou aumentando aqui. Ó, todas as células são clarinhas, com muco dentro, tá? Formando a glândula, ó, a glândula. E ela já joga a sua, seu produto de secreção para a luz, que é o muco. Ok? É claro que envolvendo essas glândulas, eu tenho um pouquinho de exercício cognitivo. Tenho lâmina própria também. Então, aqui um pouquinho da lâmina própria, bem pouco, tá? Não está faltado aos olhos aí. Aqui corte os diferentes da glândula, lâmina própria, células de defesa. O que eu tenho agora aqui? Que camadinha é essa aqui, ó? Essa pintinha que aparece? A muscular, da busca, camada muscular, da? Mucosa. Mucosa. Então, vendo que daqui para cá, eu já começo com um tecido diferente, um pouquinho mais trouxe, um tecido condutivo. Então, nós estamos falando de que região? Mucosa. Descente, descente, descente. Deixa eu ver se eu acho um ponto aqui. Está perdendo o corte. Descente, eu tenho essa camada grossa, espelha, assim, é? Camada muscular. Musculatura lisa sempre. Vou tentar encontrar um elemento aqui que eu falei para vocês. Ó. Presta atenção aqui comigo. Tudo isso aqui, ó, é a mucosa. Certo? Aqui tem a pedacinha da muscular da mucosa. Dá para vocês perceberem que eu tenho um negócio aqui bem diferente, meio arredondado aqui. Isso com aqueles agregados de linfócitos. Lembra que eu falei que tinha os nódulos linfáticos? Esse é um, isso aparece bem característico nesse símbolo. Eles estão bem grandes, chamam bem a atenção. Tá? Nódulos linfáticos. Então, esse é um. Vamos ver se eu acho mais bom aqui na área. Eles estão sempre lá subindo o corte. Ó, outro aqui. Bem grandão aqui, ó. Parece que ele até está entrando na mucosa também. Então, se eu mostrar uma lâmina dessa para vocês e perguntar que parte do intestino a lâmina corre ponto, vocês vão entender o quê? Intentino grosso. Por quê? Intentino grosso. Intentino foi evidente. Tá? Ele justifica para mentir o pertino grosso. Obrigado.